Fala pessoal, beleza? Então, antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer muito o apoio de vocês quando do lançamento do piloto aqui do canal. Eu sei que vocês foram muito bacanas comigo. E essa força é muito importante, né? Para quem está começando, ou no meu caso, recomeçando, já que eu dava aulas de música aqui no YouTube e parei. Já faz um bom tempo. E eu voltei agora com esse negócio de escovação de beat, né? Essa coisa de nerd, de ficar mexendo em cada detalhezinho do sistema, fazendo script para isso e para aquilo. Para mim, isso é uma diversão. Eu curto demais fazer isso, me diverte bastante. E eu gostaria, nesse canal, justamente disso, de compartilhar com vocês um pouco disso que eu gosto de fazer. Bom, ontem eu estava tentando fazer o script para checar as atualizações no meu sistema. Eu uso o Debian Seed. No caso aqui, nessa interface que vocês estão vendo, eu estou usando o ambiente de trabalho, na verdade, o gerenciador de janelas I3. E em casa, eu também uso o I3, mas como eu tenho feito vários experimentos, eu estou usando o XFCE por um tempo. E existe para o XFCE um indicadorzinho para monitorar as atualizações que eventualmente eu tenha do sistema. Mas aqui no I3 não existe. Então, aproveitando que a gente está com esse canal e está com essa proposta, eu resolvi fazer um script para essa finalidade. Ou seja, um script para verificar as atualizações. No caso do XFCE, eu quero que ele mostre no monitor genérico. E aqui no I3, depois eu vou arrumar um jeito de colocar a saída desse script aqui, nessa parte de baixo, que é o I3 Blocks, que é onde exibe vários tipos de notificações, saída de scripts e tudo mais. Mais para frente, eu até posso fazer um vídeo sobre ele. Está legal? Bom, mas vamos nos concentrar no problema. O problema é, eu preciso, primeiro, de uma forma de obter essas informações das atualizações. Isso normalmente é feito no dia a dia da gente, através daqueles comandos do APT. Então, o APT seja o update, ou então o APT upgrade, ou então o APT, no caso, full upgrade. Certo? E aqui a gente consegue saber, primeiro fazendo o update, ele vai dizer, olha, tem tantos pacotes que precisam ser atualizados. Se a gente fizer o APT list upgradeable, ele vai mostrar para a gente a lista dos pacotes que seriam atualizados. Já fazendo o APT update, ou o full upgrade, desculpe, fazendo o APT upgrade, ou o full upgrade, ele vai primeiro baixar as informações, e no final ele vai colocar para a gente, olha, são tantos pacotes que precisam ser atualizados, tantos que precisam, são novos, tantos que terão que ser removidos, e outros vão ficar ali presos em espera, ou em hold, como a gente diz. nós temos então alguns problemas. Primeiro, se é um script que é só para checar o update, eu não posso fazer a atualização direto, eu não quero que ele faça uma atualização direto. O outro problema é que eu não... Para fazer... O único sistema, a única forma que me mostra exatamente essas informações que eu preciso, seria através do comando upgrade, ou full upgrade. Ou então no full upgrade. Ok? Mas eu não quero que ele faça as atualizações. Então, para isso, a gente pode utilizar um recurso, que é a simulação. A simulação, é só eu colocar aqui, "-s", no final desse comando, e não rodar ele como sudo, etc. Nem mudar para root e fazer esse comando. Basta eu colocar esse "-s", que ele vai simular o upgrade. Vamos tentar aqui. Não sei se vai ser suficiente, vou abrir o espaço um pouquinho, vamos ver. Está lá. Bastante coisa mesmo. Mas vamos lá para cima. Você vê que ele nem me perguntou nada, é como se ele estivesse fazendo toda a instalação mesmo. Ele já pressupõe um yes como resposta, um sim como resposta. A pergunta que viria aqui. E eu acabei de confirmar que o esquema que eu fiz aqui também deu certo. Mas está vendo? Nesse ponto, ele perguntaria, sim, você tem certeza que você quer fazer essa atualização? Sim ou não? Mas, enfim, ele não fez a pergunta, e a gente tem aqui. 242 pacotes a serem atualizados, 14 novos instalados, 0 a serem removidos, e 0 não atualizados. Ou seja, em held, em hold. Bom, essa informação que eu quero, eu tenho na saída desses dois comandos, apt, ou do full, ou do upgrade, simplesmente. Full upgrade ou simplesmente upgrade. Mais um probleminha. Isso aqui, tudo bem, até resolve o que nós precisamos. Mas um outro probleminha seria o seguinte, o apt, aqui, ele não é muito bom para você usar dentro de scripts, então a gente vai ter que usar o apt-get. Então, a mesma coisa, sem sudo, menos s, olha aqui, ele fez a mesma simulação. Está certo? A diferença que o apt e o apt-get, é que o apt-get não vai ficar me dando avisos, que ele não é seguro para utilizar dentro de scripts, etc. Está? Bom, limpando aqui a tela, eu queria também falar sobre um outro detalhe. A diferença entre o apt-get full-upgrade e o apt-get upgrade, é que o upgrade, ele até faz as atualizações e tudo mais. Mas é muito comum, principalmente em testing, ou então em unstable, a gente ter alguma atualização que vai implicar na remoção de algum pacote. E isso pode quebrar o nosso sistema. Por isso que é muito importante, para quem usa seed ou testing, nunca, ou apenas quando for necessário, fazer um full-upgrade. Aqui não vai... Cadê o full? Full... Aí não está autocompletando, mas tudo bem, apt-full-upgrade, no caso aqui, só para vocês verem inteiro. Esse comando aqui, para quem usa seed e testing, é muito complicado. Porque pode realmente quebrar o sistema. E é mais uma razão para ter uma informação um pouco mais completa. Não basta dizer assim, olha, tantos pacotes precisam ser atualizados. Eu preciso saber, nessa atualização, se eu vou ter alguma coisa que pode ficar quebrada, com uma remoção, ou ficou alguma coisa parada ali também, em espera. Tá bom? E, repetindo, o seed e testing, é apt-upgrade, a menos que seja absolutamente necessário fazer o full-upgrade. Tá de joia? Bom, uma outra coisa aqui, desculpa que eu estou me dando um pigarro aqui agora, e eu não vou editar isso, vai ficar assim mesmo. Aqui é sem frescura, a gente vai do início ao fim. O apt-full-upgrade, ou apt-upgrade, no caso aqui, nós vamos usar o apt-get, full-upgrade, que é o que nós vamos usar no nosso script, simulado, certo? Qual a opção yes? A gente já viu que não precisa, mas por uma questão de compatibilidade, a gente vai deixar o yes também já definido, para que ele faça sem perguntar nada. Ele vai fazer essa atualização, em cima de um cachê, ou seja, de um conjunto de informações armazenadas sobre os meus pacotes, os pacotes instalados no meu sistema. É um cachê. E esse cachê, ele é atualizado com outro comando, que a gente faz regularmente, que é o apt-update. Eu estou falando isso para vocês, que já devem estar mais cansados, mais do que cansados de ouvir sobre isso. Mas é para entender o que acontece com o script. Se eu fizer um comando que me dá a informação, que é esse daqui, esse é o comando que vai me dar a informação que eu quero. Mas antes, eu não fizer o apt-update, para atualizar o cachê, a informação que eu vou receber vai ser errada. E o problema de que eu vinha falando é exatamente esse. Como que eu executo o apt-update sem ser root? Porque ele não tem uma opção de simulação e ele vai exigir que eu seja um usuário administrativo para poder fazer essa tarefa. Mesmo que seja através de um script, mesmo que não haja uma interação minha no teclado terminal. Então, esse é um problema que eu vou precisar resolver antes de mexer no script em si. Eu vou limpar aqui. Eu tenho várias opções. Eu até coloquei aqui antes. Eu poderia trabalhar com hooks. O que são hooks? Ganchos. Que é como muitos scripts funcionam. Mas esses hooks são configurados nas configurações do próprio apt, o que já é uma complicação, não é uma coisa muito acessível para a maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, eles dependem de uma ação para serem acionados. E que ação seria essa? Quando é que esse hook vai ser disparado? Porque aí ele vai mandar executar o meu script ou alguma outra coisa. Então, é meio complicado usar os hooks e eles dependem de uma ação que pode não acontecer e o meu script continuar mandando a informação desatualizada. Uma outra opção que existe é uma opção profissional e não entendo mal quando eu digo que ele é muito inseguro é o Chrome APT. O Chrome APT é uma ferramenta administrativa muito boa, muito séria. E, como ferramenta administrativa, você tem que saber o que está utilizando. Nas mãos erradas, ele pode realmente ser muito inseguro. Aliás, como qualquer coisa que envolva um usuário root. você é um usuário comum, você não é um administrador de sistemas profissional, você pode fazer besteira usando o root. Normal, mas nada que você tenha que ter medo. É só tomar cuidado. Aprender e tomar cuidado. No caso do Chrome APT, é um desses programas. Ele vai executar as mesmas tarefas que eu faria pelo teclado aqui de APT Update, Upgrade, Full Upgrade, a partir de uma configuração feita na pasta etc, barra etc, que é uma pasta do sistema. Então, essa configuração é feita lá. E, se você escrever alguma coisa, também, enfim, você pode fazer o que você não quer. E exige um estudo melhor de todos os detalhes de como utilizar o Chrome APT. Por outro lado, também pela linha do Chrome, existe uma outra solução que foi a que eu escolhi por enquanto, até porque eu não encontrei outra melhor nas minhas pesquisas, que é utilizar o Chrome Tab do próprio root. Quem está acompanhando o meu blog, já sabe que essa semana mesmo eu lancei um artigo sobre o Chrome, sobre o uso do Chrome. E está bem completinho, dá para entender bastante coisa. Dá uma olhada lá, se você ainda não viu, ou então dá uma olhada para rever essa ideia. Está legal? Enfim, o Chrome, ele vai executar tarefas periodicamente, de acordo com o agendamento, e para agendar essas tarefas, você usa o Chrome Tab, que nada mais é tabela do Chrome, ou trava-língua, tabela do Chrome. Se eu fizer aqui Chrome Tab no terminal, menos é, eu edito a minha tabela de Chrome. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho umas coisinhas aqui só, por exemplo, eu tenho esse script para rotacionar os meus papéis de parede a cada 10 minutos, é o que diz aqui esse agendamento. Aqui eu tenho para pedir o rango, que é para pedir a marmita todo dia, de segunda a sábado, às 10h20 da manhã. Para entender essa sintaxe aqui do agendamento, dá uma olhada lá no blog. Aqui eu tenho para tomar o meu remédio das 2h da tarde, daqui a pouco vai aparecer aqui a notificação na tela, e é exatamente ele, porque são quase 2h da tarde também. Então, são tarefas agendadas. Eu tenho o agendamento em si, nessa primeira parte, aqui é o comando executado, no caso, são esses 3 scripts. ok? Mas aqui é meu, não adianta eu colocar aqui agora, mais uma linha, e colocar aqui todo dia, às 13h0min, de todo, opa, desculpa aí, eu quero que ele faça um apt update, porque eu, se eu colocar aqui root, que eu posso determinar quem é o usuário, ele, de qualquer forma, ele vai precisar de uma autorização, tá? E aqui, no meu caso, se eu não puser nada, ele também não vai executar, porque ele vai precisar de um privilégio de root. Então, eu não posso fazer isso no meu, eu vou apagar aqui, vou salvar de novo, vou sair, tá legal, vou conferir meu contab, para ver se eu não deixei nada errada lá, olha, tranquilo, esse é meu crontab, contab, crontab menos L, ou palavrinha difícil, menos L, vai listar os meus crontjobs. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me logar como root. Então, substituir o usuário pelo root. Aqui, esse tracinho, ou login, ou tracinho L, significa a mesma coisa, que é para fazer login como root. Tá? Su tracinho, senha, a minha senha, pronto. Mudou a cor ali, do meu prompt, e agora, eu estou trabalhando como root. Não como a root, como o root. Tá? E eu vou fazer um crontab, menos E, para editar o crontab do root. E eu já fiz isso. E está aqui, às 13 horas, e 0 minutos, todos os dias, todos os meses, de todos os dias da semana, eu quero que ele faça para mim, um apt-get update. e esse finalzinho aqui, é nada mais, nada menos, para que aquelas mensagens todas, que apareceriam na tela, update e tal, primeiro que esse script vai rodar em background, eu não vou ver esse script acontecer. Então, eu não preciso dessas informações todas, que vão passar pela tela. Então, tudo isso vai direto, para o dev null, que é o void, que é o limbo, do Linux, do sistema de arquivos. Tudo que você manda para lá, simplesmente, desaparece. Muito bem, já está feito ali, ctrl x, de novo, crontab menos l, para listar, está ali bonitinho, isso deve resolver o meu problema, e eu já vi que resolveu. Lembra que eu falei, ah, acabei de resolver, lembra que eu disse, que acabei de ver que eu resolvi um problema? É que de manhã, quando eu estava fazendo os testes, eu tinha, deixa eu sair daqui, antes que eu esqueça, eu tinha, eu tinha visto que tinha 240 atualizações, atualizações para serem feitas. E agora, nesse teste, já tem mais duas, tem 242, então, houve realmente, a atualização, pelo, pelo, crontab do root, e a informação que eu tenho, realmente, é confiável, está certo? Mas, vamos ver o que eu fiz, então, o que a gente vai fazer, junto aqui também, para, para pegar essas informações, e transformar em algo, que sirva para colocar no painel aqui, ou então, lá no monitor genérico do XFCE. Sobre o monitor genérico, o vídeo de ontem, já deve também ajudar, para quem nunca ouviu falar, o nosso vídeo piloto, que é o vídeo número 1, é o único vídeo que tem além desse. Muito bem, o que eu fiz? Então, eu estou achando que é melhor colocar assim, a gente está experimentando muita coisa nessa época, de estreias e pilotos, e posicionamento de microfone, volume, enfim. Então, aqui, está o script, está aqui todo ele, eu já coloquei as anotações, para não esquecer de falar nada para vocês. O que acontece? O comando que eu vou dar, é o apt-get full upgrade, menos S, menos Y. Repetindo esse comando aqui, acho que está até aqui ainda, apt-get, não o apt, full upgrade, menos S, menos Y. De novo, se eu fizer isso, eu vou fazer aqui, vai lá, é a simulação, olha o tanto de coisa que tem, para baixar e instalar, certo? Eu não vi, nessa lista, a informação que eu quero, mas eu sei que a informação, que eu quero, ela é a única linha, desse monte de texto, que começa com o número, ok? Então, eu vou usar o grepe, que é o programa que eu uso, para executar, para processar, textos, e filtrar textos, a partir de expressões regulares, certo? Vou limpar aqui, vou dar um exemplo para vocês, se eu pegar aqui, se eu quiser ver, por exemplo, nesse meu script aqui, onde que está a linha, com a palavra root, aqui, essa linha aqui, eu faço grepe, escrevo root, literalmente assim, e o nome do arquivo, check updates, e ele vai retornar para mim, a linha que contém a palavra root, se eu quiser, a linha que começa, com, sei lá, vamos ver outra coisa, com a letra R, então, eu vou fazer aqui, grepe, o chapéuzinho, que é o começo da linha, e o primeiro caractere, depois, tem que ser R, se eu não fiz nada errado, está lá, a linha read, U, N, N, R, H, e tal, e é essa linha aqui, certo? Então, o grepe serve justamente para isso, existem, fórmulas, sintaxes, mais completas, com símbolos, mais complexos, para montar uma expressão regular, que vai representar um padrão de texto, mas, no caso aqui, basta a gente conhecer, esse princípiozinho básico, por quê? Eu preciso identificar a linha que começa com caracteres que podem ser de 0 a 9, essas colchetes aqui, determinam um grupo de caracteres válidos, ok? A gente pode falar bastante sobre rejecção no futuro, mas eu não quero que esse vídeo fique tão longo quanto o de ontem, então, vamos repetir aquele comando, apt-get, full upgrade, menos S, menos Y, só que agora nós vamos mandar, a saída, quando eu falo saída, tudo que apareceu no terminal é saída, tá legal? Aquela saída nós vamos mandar para o grepe, e o grepe só vai deixar passar aquela que estiver batendo com a seguinte, com a seguinte correspondência, com o seguinte padrão, no começo da linha, tem que ter um carácter, na faixa de 0 a 9, um carácter numérico, tá? E vamos ver isso, ele está demorando, olha lá, rapidinho, 242 pacotes atualizados, 14 novos pacotes instalados, 0 removidos, essa é a linha que tem a informação que eu quero, tá? Essa é a linha que eu preciso para poder fazer o meu script, colocar no painel, aqui embaixo, nesse espaço restrito, o que eu quero saber, tá? depois disso, eu vou precisar pegar apenas os números, porque todos esses textos não me interessam, e outra coisa que eu tenho que saber é que esses números, eles sempre vão aparecer na mesma sequência, atualizados, novos, removidos, e não atualizados, ou held, mantidos em hold, tá ok? então eu vou usar um outro comandio, que é o tr, que faz tradução de caracteres, ou então faz também a remoção de caracteres, deleção de caracteres, ele deleta e traduz caracteres segundo um padrão também, como se fosse o grepe, mas usando uma sintaxe um pouquinho diferente, vamos pegar o meu comando? o que eu quero remover dessa linha? eu quero remover nessa linha tudo que não for número e espaço, eu quero os espaços para poder separar esses números aqui, como se fossem colunas de uma tabela, ou então campos de um banco de dados, de um registro de campos de dados, tá certo? como que a gente faz isso com o tr? tr, no caso o comando seria deletar, mas qual é o padrão que eu posso escolher para deletar textos aqui? fica complicado, é mais fácil eu usar a opção deletar, mas o complemento, o complemento que a gente fala aqui dentro de um conjunto, é a outra parte, aquilo que não está selecionado, aquilo que não corresponde a, então é o contrário, de que? vai contrário de que? justamente de caracteres de 0 a 9 e espaço, que eu coloco aqui entre essas aspas simples, então com esse trecho do comando, o que eu estou fazendo? tudo que não for isso, eu quero que o tr delete, e de onde vem isso? vem dessa linha que saiu aqui do grepe, então grepe, lembra que eu chamei essa barrinha aqui? a barrinha é barrinha mesmo, mas o que ela faz é o que a gente chama de pipe, ou seja, passa a saída disso para a entrada disso, então esse pipe, do grepe para o tr, vai mandar essa linha, cadê? essa aqui, está aqui pertinho de mim ainda, certo? direto para o tr, e o tr vai apagar tudo que não for número e espaço, e vamos ver se isso funciona, isso aí está processando, a atualização completa, e está aqui, 242 é o primeiro, 14 é o segundo, 0 e 0, terceiro e quarto respectivamente, isso aqui, porque ele não quebrou linha, não tem problema, para a gente não faz diferença, certo? entendido esse comando aqui, basta entender agora, o que eu estou fazendo com esse dólar, e esses parênteses, esse procedimento aqui, esse método se chama de substituição, eu estou substituindo os comandos aqui dentro, pelo que essa linha toda de comandos vai retornar, ou seja, esse conjunto de números aqui, certo? esses numerozinhos só, então, eu vou pegar esse número, que é o resultado do processamento dessa linha, e vou mandar em redirecionamento reverso, tem um nome em inglês que eu não me lembro, mas eu chamo de redirecionamento reverso, equivale ao colocar aqui mais um pipe, e fazer um eco desse valor, para dentro desse comando, é muito mais prático, você simplesmente fazer, primeiro gerar a informação, e fazer o redirecionamento da saída dela, reverso para o comando final, e o final está na frente, para entender, beleza, que é o comando read, o read é um comando, que ler uma linha, também que venha da entrada padrão, a gente lê uma linha, e ele vai dividir essa linha em vários campos, lembra que eu falei, como se fossem campos de uma tabela, colunas de uma tabela, como se fossem as informações de um registro de banco de dados, cada uma desses números aqui, é um campo, e eles estão separados por espaços, então, o separador de campos aqui, nessa linha, porque isso também é uma linha, é o espaço, e o read faz justamente isso, ele vai pegar cada um desses carinhas aqui, e vai atribuir cada um deles, a uma variável, certo, no caso a variável que eu escolhi, seria u de update, n de novo, r de removido, e h de held, ou hold, tanto faz, tá, então o read faz isso automaticamente para mim, basta colocar read, para onde que eu vou mandar cada uma daquelas informações, cada um daqueles campos, a gente pode fazer isso aqui, no terminal, aproveitando o comando que nós já demos, só vou limpar a tela para não ficar mais confuso, vou colocar read só com uma variável, banana, redirecionamento reverso, e vou pegar e fazer a substituição, porque eu não quero o comando todo, eu quero só a saída do comando, e é isso aqui que acontece, aí vocês vão ver, coisa linda, depois que terminar o processamento, essa atualização, ué, não aconteceu nada? engano seu, aconteceu, eco, banana, tá lá, a variável banana, pegou inteirinha, toda essa, essa informação, o que será que aconteceria, se ao invés de banana, eu pusesse duas variáveis, eu nunca tentei isso, e também não sei, porque eu não li no manual, vou colocar aqui, banana laranja, coloquei duas para uma informação que vem em quatro campos, vocês me desculpam, mas eu também vou aprender aqui alguma coisa, vamos ver o que acontece, o que ele faz quando eu tenho duas variáveis e quatro campos, vamos lá, eco, banana, pegou 242, e o laranja? Todo o resto, faz sentido, tá, então, o meu sisteminha aqui funciona, porque eu vou colocar exatamente, uma variável, para cada um dos campos, para cada um dos campos, U, N, R, H, certo, em vez de banana laranja e tal, é 1, N, RH, eu escolhi que fosse isso, e será que deu certo? Vamos ver, não apareceu nada, mas se eu fizer aqui agora, é com o U, eu vou fazer, eu sei que, tá lá, eu sei que eu poderia fazer diferente, vou pegar, sei lá, agora o novo, R, ou R de novo, não, e H, muito bem, está tudo lá, bonitinho, do jeito que eu queria, é isso que essa linha faz, bem simples, agora, de posse dessas informações, basta eu montar uma linha de texto, tá, eu montei várias aqui, eu vou deixar essa aqui para o final, tá, porque eu já testei também, e eu quero colocar essa saída bonitinha aqui, para vocês verem essa informação formatada, legal, né, eu estou fazendo o eco, menos E, por causa das quebras, na verdade, acho que eu nem precisaria, porque eu já estou quebrando a linha aqui, e ele reconheceria, mas tudo bem, de qualquer forma, eu estou aqui, o menos L vai permitir que eu use quebras de linha, que são esses contra barra N, ou barra invertida N, e aí eu estou escrevendo texto, upgrades, e estou, em seguida, concatenando, com o conteúdo da variável U, new com a variável N, removed com a variável R, e held com a variável H, certo, e é isso, mas, é essa linha que esse script está fazendo, se eu não desmarquei mais nada, descomentei, é só isso que vai fazer, vamos ver se funciona, agora, eu não vou chamar, comandos, eu vou chamar o script direto, check updates, que é o nome do meu script, ele vai fazer a atualização, que demora um pouquinho, oh, eu não salvei, isso aqui era o anterior, então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos salvar, e agora eu vou fazer de novo, essa linha aqui, não é ruim não, essa aqui é legal, isso aqui é o que eu colocaria nesse painel, mas olha aqui, arrumadinha bonitinha, para vocês entenderem o que aconteceu, esse é o script, para verificar as atualizações, eu acho que não tem muita complicação, se vocês tiverem dúvidas, sobre esses comandos, que nós vimos hoje, tranquilo, e eu não vou, não vou trabalhar mais a parte do painel, porque senão ficaria um vídeo muito longo, mas eu já tenho até aqui pronto, o que eu colocaria, lá no XFCE, que também é uma linha de texto, trabalhada, do jeito que eu trabalhei, para ter esse resultado, eu posso fazer, outro tipo de texto, e para quem viu, o vídeo de ontem, sabe que o monitor genérico, do XFCE, ele vai pegar, uma saída de texto também, e vai colocar, no painel, inclusive, com essas tagzinhas, por exemplo, clique, para tornar, o plugin clicável, e outras coisas, bom gente, é isso, que eu queria mostrar para vocês, espero que seja válido, útil, é claro, espero também, que vocês compartilhem, o mesmo senso de diversão, com esse tipo de coisa, que eu tenho, e a gente vai continuar, fazendo esse trabalho, até o próximo vídeo, muito obrigado, continua com a gente, joinha, inscrição, não vou ficar falando, eu não sou o gato galáctico, eu não vou fazer tudo isso, então, essa é a proposta da gente, espero que vocês curtam, e até o próximo.